Me deu a luz, me fez chorar, chorou por mim, me fez amar Foi pra mim, foi tudo e mais um pouco enfim Tanto quando eu sinto a sua falta, rezo pelo bem da sua alma Eu só queria que você vivesse mais, a vida te levou e me deixou aqui E o que você me ensinou é o que me faz feliz Que Deus te dê um bom lugar, me guarde um pra mim E quando for a minha vez, te encontro por aí Fala mais, quero te ouvir, onde está? Não te vejo mais, dá pra sentir Foi pra mim, foi tudo e mais um pouco enfim Tanto quando eu sinto a sua falta, rezo pelo bem da sua alma Eu só queria que você vivesse mais, a vida te levou e me deixou aqui E o que você me ensinou é o que me faz feliz Que Deus te dê um bom lugar, me guarde um pra mim E quando for a minha vez, te encontro por aí Por aí A vida te levou e me deixou aqui A vida te levou e me deixou aqui E o que você me ensinou é o que me faz feliz Que Deus te dê um bom lugar, me guarde um pra mim E quando for a minha vez, te encontro por aí